Netinho, Netinho Brito Nem o tempo apagou das lembranças Daqueles momentos do nosso amor Até hoje eu não consigo entender Por que o destino nos separou Nosso amor era lindo demais Ficaram as marcas no meu coração Fiz de tudo pra esquecer esse amor Nada valeu, foi tudo em vão O nosso amor, só restou saudade Somente lembranças e recordações Nunca pensei, sofrer por uma paixão Vivendo um mundo assim Abraçando a solidão Nem o tempo apagou das lembranças Daqueles momentos do nosso amor Até hoje eu não consigo entender Por que o destino nos separou Nosso amor era lindo demais Ficaram as marcas no meu coração Fiz de tudo pra esquecer esse amor Nada valeu, foi tudo em vão O nosso amor, só restou saudade Somente lembranças e recordações Nunca pensei, sofrer por uma paixão Nunca pensei, sofrer por uma paixão Vivendo um mundo assim, abraçando a solidão O nosso amor, só restou saudade Somente lembranças e recordações Nunca pensei, sofrer por uma paixão Vivendo um mundo assim, abraçando a solidão Nunca pensei, sofrer por uma paixão Porque de repente você me deixou Você foi a menina que menos me amou Você vai passar pelo que eu passei Vai pagar pelo mal que você cometeu Eu não sei, meu bem, porque você me deixou O preconceito de cor Você não quis, meu amor Eu sofri demais pra tentar lhe esquecer Você só deseja me ver Morrendo de amor por você Tentei esquecer por força maior Se eu pensasse em você, seria pior Você de repente encontrou alguém Eu aqui sozinho, fiquei sem ninguém Se acontecer de você, sente falta de mim Mande procura por mim Por onde eu estiver